Boa noite, Ana, presidente em exercício da casa, vereadora Flávia, demais vereadores, Corembuga, amigo de sempre da comunidade, das comunidades, secretário Val Souza, secretário de esporte, imprensa, GM, Juliano Marcena, que estava aqui até agora, amigo Tiago de Paulo, os demais participantes aqui hoje, no dia de hoje, boa noite, pessoal aqui da casa também, boa noite a todos. Quero cumprimentar também o Silvio, que estava aqui até agora, que representa aqui as pessoas com necessidades especiais, e realmente convidar a todos para essa reflexão que nós vamos estar tendo a partir da próxima semana, uma semana inteira de reflexão. O vereador Sandro Rebeca sempre traz na pauta dele essas questões das pessoas com deficiência, que realmente é uma necessidade nossa, que nós realmente tenhamos isso em pauta. Então, próxima semana, 15ª semana, Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E traremos, vereadora Ana, para a próxima semana, sugestões, propostas, para que realmente essas pessoas possam ter os seus direitos e reivindicações atendidos. Eu serei bem rápido hoje, eu peço a Sonia para colocar algumas imagens ali, é mais assim de agradecimento ali à Secretaria do Sermi, Serviços Municipais, na pessoa do secretário Márcio Melli, do qual eu substituí aqui na Câmara, e alguns locais que estavam bem sujos mesmo, e solicitamos aqui a limpeza, através da população solicitou, e você vê ali o belo trabalho que foi feito pela Secretaria de Serviços Municipais, ali na vela do Jardimira, e estavam com muita sujeira, e prontamente o secretário, através do pessoal, atendeu a reivindicação da população. Pode passar a próxima, ali também outra reivindicação, de demais vereadores também, que eu tinha solicitado, e outros vereadores também, limpeza, pode passar a Soninha, a próxima, a gente já viu uma grande diferença, não foi Photoshop, não foi realmente, foi a limpeza que foi feita ali no escadão que estava precisando, e continuo solicitando ao secretário que continue fazendo as melhorias ali no escadão, que muitas pessoas usam, utilizam esse escadão, esse calçadão aí, para poder ir trabalhar até chegar ali para pegar o ônibus na Castelo Branco. Então, muitas pessoas utilizam. Foi também trocado lâmpadas que estavam queimadas. Então, quero agradecer aí ao secretário Márcio Melli. Pode passar a próxima, Soninha, por favor. Foi solicitado também, e por outros vereadores, a questão ali da faixa de pedestre ali da Castelo Branco, e agradecer ao pessoal aí do Trânsito, na pessoa do Douglas Genesim, que nos atendeu também. E hoje eu vejo, eu passo sempre nessa avenida e vejo como ela é útil. E reitero, já falei com o Douglas, o pessoal do Trânsito, que tem outros locais ali que precisam de faixa, porque as pessoas ficam ali na rua esperando, esperando a boa vontade para que possa alguém parar e eles atravessarem. Então, a faixa de pedestres, querendo ou não, você já tem um certo cuidado, o motorista tem um certo cuidado. Então, quero agradecer ao pessoal que atendeu e pedir que realmente outros locais sejam o quanto antes atendidos para que possa viabilizar mais segurança para o pedestre da nossa cidade. Eu acho que tem uma última... Ah, tem mais umas... Nessa semana, semana passada, nós tivemos com visita com o secretário Viola, e hoje ele esteve aqui na Câmara, quase todos os vereadores pôde... Pode ir passando o seu livro, por favor. Todos os vereadores pôde acompanhar a explicação do secretário e gostaria aqui de parabenizá-lo por ter vindo aqui, como a vereadora Ana colocou, antes mesmo de acontecer o fato de já estar mostrando para a população, mostrando para os vereadores o que vai acontecer. Então, ali, a construção da UBS, doutor Meirelles, e que, como a gente comentou, para muitas cidades é mais do que um hospital. A UBS e tudo com material de primeira. Uma obra do governo do Estado, totalmente do governo do Estado, vai entregar totalmente pronta, e vai atender toda aquela região onde vai ser implantado o projeto, o Programa Médico da Família, que vai atender, a princípio, 4 mil pessoas, mil famílias serão atendidas através do Médico da Família. Então, queremos ali parabenizar o trabalho da Prefeitura através da Secretaria de Saúde. E, realmente, vamos acompanhar, vamos estar juntos com a população para que tudo o que foi falado, o que vai ser executado, seja realmente colocado em prática, para que a população seja atendida. Permite um breve aparte, vereador? Por favor. Eu gostaria de ressaltar o que o vereador disse em relação à importância desse projeto Médico da Família, que isso independe de governos, de lado. O projeto Médico da Família, ele é muito bom, muito interessante, porque ele trabalha na raiz do problema, que é na prevenção. Você consegue... É uma medicina que custa menos, que dá muito mais resultado. E essa é uma obra, acho que quem já foi lá, viu, está em fase bastante adiantada, um projeto em parceria com o governo do Estado e com outros órgãos, e uma obra extremamente moderna, iluminação natural, ecológica. E o que o secretário nos apresentou, creio que hoje apresentou para demais vereadores, eu não pude estar aqui agora à tarde, é toda uma reestruturação de sistema de saúde do bairro da Capela, que, em tese, na teoria, é muito interessante, faz muito sentido. É importante se preparar, fazer com que todos saibam o que vai ser feito antes, para não pegar ninguém de surpresa. A gente torce muito para que tudo dê certo e caminho como planejado, que vai ser muito bom para o bairro. Obrigado. Isso mesmo. Reforçando as questões do médico da família, é atingir onde está precisando, Marquinhos Ferraz. Então, com certeza, e nós estamos aqui como vereadores, como pessoas públicas, e como população mesmo, para falar para as pessoas que a ideia é muito boa. Então, nós acreditamos e esperamos que, na prática, possa se concretizar. E nós queremos, mais uma vez, parabenizar o trabalho do secretário Alexandre Viola, como eu disse, veio aqui para mostrar para os vereadores o que vai ser realizado. Acho que tem uma última imagem, Sonia. Eu estou fazendo indicação dessa rua José Vendemiate e alguns moradores ali da rua. aquela ladeira que se dá lá na Nóbrega, no Papa, ali na Estado do Papa. E tem muitas pessoas reclamando que é o que acontece. Como não tem o caminhão, o carro pesado, não tem força para subir a ladeira, ali acaba voltando. Semana passada, e retrasado, teve acidente, porque o caminhão subiu, não conseguiu ir até o final. Então, estou solicitando aí para que a Secretaria ou o Departamento de Trânsito possa viabilizar estudo para proibir o trânsito de veículos pesados nesse local. E nós já vimos outros acidentes no passado também, porque logo aí depois, na rua, a rua Avenida... Avenida... De um lado é a Avenida Pinheirinho, do outro lado, quem me ajuda aí? É do Otávio Tasca. São duas avenidas, de um lado a Avenida Otávio Tasca e o outro o Pinheirinho. Então, nós já vimos vários acidentes do carro descer, não conseguir parar e parar realmente lá dentro do rio. Então, talvez aí, de veículos pesados e proibição, será muito útil. Então, peço à Secretaria, o Departamento competente, para que possa viabilizar um estudo para essa rua. Por hoje, é só agradeço a todos. todos tenhamos uma boa noite, uma boa semana.